Então, filho, você já era Galera, é o seguinte Tava deitado aqui na cama, dando uma descansada, né? Hoje a gente gravou bastante... Hoje a gente gravou bastante vídeo Será que ele acordou, velho? Barulho? Não Hoje a gente gravou bastante vídeo Aí eu vim aqui, dei uma descansada Aí eu fui olhar pela janela agora O Eric tá dormindo, o Eric tá lascado Vamos ver se eu encontro o Henrique Se o Henrique não saiu, né? E esse não tá aqui? Não Não tá aqui E o seguinte, galera Vou trollar o Eric Vou trollar o Eric Vamos ver se eu encontro o Henrique Se o Henrique estiver dormindo, vou trollar ele também Aí eu falei meio da outra, mano O que você tá fazendo, piada? Tá reinando ali, não sei lá Tá reinando? Ah, você virou rei? Pô, você reparou uma coisa? O que? Olha lá Repara Olha a branquela real do filho Tá dormindo Não faz tempo que ele tá dormindo ali? Ah, então não tem Ele tava pra sair pra ali Pensei que ele tá reinando lá no celular também Tive uma ideia, mano Eu tava lá porque eu tava lá no quarto lá Descansando eu olhei pela janela e vi ele dormindo Bora trollar ele? Poxa, é agora Se fosse mais leve ali pra não ver ele dentro da piscina, né? Então, o que que tá pra nem fazer? Se nós mexer ele, ele tá acordado Você tem alguma ideia? Ah, cara, não é uma coisa aí, mas tá bom Eu tenho uma ideia Tá, viga aí Pegar um balde com água gelada Molhar ele, mano Ele vai levar um pulo, ele vai levar um susto Bora lá? Bora, galera, bora Galera, já vai Se você gosta de trollar, já vai descer o dedo no like E se inscreve no canal Bora, jodão? Bora Vamos pegar uma bacia, tem gelo Lá no congelador E vamos apanhar água Vamos ferrar ele Eu acho que aqui deve ter alguma Aqui tem uma bacia, ó Tem um balde Esse aqui, ó Pega o gelo É frio daí? Não, é plástico Pega gelo lá Embaixo Mas você não pode acordar ele, cara Isso, vamos apanhar tudo isso aí Bora apanhar aí, ó Ele só não pode acordar, mano Ele vai ficar louco Deixa bem geladinho Ah, mas o cara tá dormindo assim, o cara sacoda, ó, não suja uma porra Ele vai assustar, não vai não? Não vai ficar gelado aí, ó, mano É? É Então, então, é o seguinte, não dorme perto de mim, tá avisado Então, é, passar a noite acordada, é que tem um zumbi? Se vira, velho, se vira Não, é sério É o outro lado, agora fecha a porta Não, ele fecha a porta, ele acha que eu não ia, a casa é minha, não tem a chave Não, agora ele, aquele lá pra vascar Você que vai tacar, hein? Oxe, deixa comigo Nossa, velho, tá trincando, mano, de gelo Pena que é pouco gelo, hein? Ah, mas tem mais ali? Tem mais, pega lá, pega lá, pega lá Tem na gaveta, né? É, pega aí Ele não gosta também de fazer as coisas comigo É? Ele não gosta de fazer as coisas comigo Então Eu fiz onde minha sandália ali quase estoura mesmo Ah, mas aquilo não é sandália não, criatura É aquele chinelo Galera, ele tá falando que isso aqui é sandália, ó É chinelo Irmão, vocês entendem já Você vem lá do... Do... Lá da Grécia Você vem lá da Grécia Aí você fala que isso aí é sandália, mas é chinelo, rapaz Porque você tá na... Você tá na... Não tá na sua terra Você tá aqui na nossa terra Ah, mas lá... E aqui é chinelo No Nordeste nós chamamos assim, sandália, acabou Olha lá, dormindo, achando que tá descansando Que tá podendo, né? Você tá vascado, Playboy Hoje não vai acabar com o tipo, ó Vamos lá por trás E vamos tacar Deixa eu acabar barrando aqui o gelo Pra não... Fazer um galo na testa dele Vem mesmo, Carol Tenta desmanchar eles Nossa, tá gelado, véi Ah... Não, vai ter que ser assim mesmo, véi Então bora Você vai virando e vira tudo de uma vez Demorou? Bora Deixa comigo Vai, vamos por aqui, ó Você vai lá por trás, eu vou... Eu vou ficar ali pra gravar Ah... 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 Se lascou, ah, vai bobo, vai dormir, ó. Tá gelada não, o que aconteceu? Nossa senhora! Você tá com o Soninho? Tá com o Soninho? Tá lá no cara, tá? Olha eu! Ó, deixa eu falar um bagulho pra você, você viu que não fui eu, né? Ele falou assim, ó, vamos... Colocou o gelo, ele falou assim, eu tava lá no quarto dormindo, ele falou assim, ó, vamos trolar, o Hélio tá dormindo? Eu tenho uma ideia, aí eu fui ajudar ele, tô gravando. Tá vendo, velho? Ah, eu tava com balde, olha quem tá com balde aí. Tava no buchinho tão gostosinho ali, sequinho. Cê tá vendo, velho, o cara chama o carro e ainda bota com o papaininho, velho. Vai ter troco, tá, cê sabe? Pelo menos aqui tá mais quente do que a água tem, velho. Tá gelado pra caramba, não tá não? Oh, oh, oh! Oh! Vai! Ô, Bobão, cê tava dormindo. Tô descontado. Ah! Uhuhu! Uhuh! Ah, tá bom então. Tá achando que não é bobo igual você? Ah, tá bom, é gostosinho ali, ele tava quentinho. Tá achando que não é bobo igual você? Ah, 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 ah. Uma hora você ainda cria a troca, cê. Aí, aí, mano, é lá, vi. Ele vai dormir ali de bobeira, rapaz. A ideia é sua, né? É, lógico que eu dê, né? Ah, 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 ah. Então, ele ainda queria comprar um pacote mais, pai, pode ver. Eu? Eu tô quieto aqui, velho. Quer dizer que você coger a mato lá, cê tá vendo? O senhor vai ter troca, Henrique. Calma. Ele ainda fez uma boa, rapaz, por você. Por favor, você vai ficar dormindo ali, velho, tirando o cochilinho. Ah, quietinho. E aí você veio para cá para dormir, foi? Ah, vai, 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 vai. Entendeu? É. Eu queria assistir ali, mas... Ou se ele renota lá e já não sabe a gente... Ah, vai. Aí está pronto, você não dorme, você dorme. Não dorme, não dorme nada. Você está rasgado, pai. Então pronto, nenhum derrubado. Vai ter uma toalha lá para mim. Ah, ele quer toalha? Eu só não quero zoar. Ah, ele está falando que você é a cachorra dele. A cachorra. Ele está falando que você é a cachorra dele, olha. Eu tenho uma olhada aqui, você... Ah, não, não, não. Vai quebrar de vinho, porra de vinho. Vai quebrar, porra. Não, 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 não. Vai quebrar, vai quebrar. Chegou aqui na cadeira, vai quebrar, rapaz. Oh! Não, eu vou te dar um troco. Ah, não. Que hora é essa, minha mãe? Agora? Sim. Agora é cinco horas, cinco e meia. Vai tomar banho, vai para cá, olha. Vai, vai ver. Você é doido, é? Uma hora de se dormir tem o seu, tá? Você vai dormir. Ah, você vai moer a cama? Você vai moer a cama? Você acha que não? Você acha que não? Eu vou passar a chave. Você vai dormir junto no quarto? Se vocês estragar a minha casa, vocês estão rascados. Água? Você vai ver? Ah, Tiago, mas com água, o negócio com água não estraga. É. É. É bom que você sabe que não estraga, né? Agora sim, você... Só que imagina agora você não ter cama para dormir, tudo moerado. Você vai dormir ao dia. Vixão. Vixão. Não ter cama? Não. Ele ficou bravo aí que ele tá com medo agora. Tá com medo não, né? Eu fiz um negócio com água e ele veio para cá. Ele disse que ia fazer com fogo essas coisas. Com fogo? Sim, com água aqui. Vixi. Eu acho que o Henrique, eu acho que o Henrique se refendeu, galera. Já desce o dedo do like aí. E manda ideia de trollagem para nós trollar. Vai ter troco, vai ter troco. Ah, vai ter troco, vai ter troco. Henrique. Henrique. Henrique, conta para ele que eu não tive ideia não. Tá. Aí eu me ferro sozinho? Vai. Eu falo com você. Ah, desse jeito aí você é amigo da onça, né? Pegar a tuaia. Bora. Só deixa eu pegar a camisa. Deixa eu pegar a camisa. É nóis, galera. Fui.